Eu sou Danilo Augusto Silva, sou de Santo André, ABC Paulista, 43 anos e sou o atual preparador físico do Flamengo. Iniciei minha carreira em 1998, ainda na equipe universitária da faculdade. A partir daí comecei a ter oportunidades nas equipes do meu estado. Fiquei alguns meses no Canadá também trabalhando com futebol. Ao retornar comecei a trabalhar novamente com o futsal e as equipes locais. E aí comecei a ter oportunidades em equipes com maior expressão. Então tive a oportunidade de trabalhar por oito anos no São Paulo Futebol Clube. Lá eu trabalhei desde o sub-15 ao profissional. Em 2010 eu estava na equipe sub-20 do São Paulo Futebol Clube. Ganhamos a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é uma competição muito importante da categoria. E aconteceu uma mudança do comando técnico da equipe profissional do São Paulo. Com isso o treinador que estava no sub-20 teve a oportunidade de interinamente comandar a equipe profissional. E eu fui junto com ele por esse período lá no São Paulo. Foi o meu primeiro contato com a equipe profissional do São Paulo. E o Rogério Senne era o goleiro. E, poxa, sempre a gente observava, admirava, torcia muito para ele como goleiro. Mas ali foi o momento em que eu tive a oportunidade de conhecê-lo no dia a dia e de poder ajudar um pouco. Depois disso, quando ele assumiu, ele parou de ser jogador. E um pouco tempo depois ele assumiu o comando técnico da equipe do São Paulo. Ele acabou saindo da equipe. Eu voltei para a base do São Paulo. Recebi um convite de uma outra equipe paulista, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Fui para lá. Estava com a minha família numa noite de sábado em casa. Ali tranquilo. E recebi, talvez, o telefonema mais importante da minha vida. Que era o telefonema do Rogério Senne. Perguntando como eu estava. Se eu ainda estava no São Paulo ou não. Disse para ele que naquele momento eu estava em outro clube. E aí, durante a conversa, ele me perguntou se eu queria trabalhar com ele. Fazer parte de um projeto. E sem saber qual seria o projeto, o que viria ali na frente. Eu, rapidamente, já disse que estava de prontidão. Se precisasse, no dia seguinte eu já estava ali à disposição dele. A gente acabou se encontrando algumas vezes para alinhar tudo. E eu parti ali com ele para essa etapa, para esse ciclo que foi muito vitorioso que a gente teve lá em Fortaleza. E estamos aqui hoje no Flamengo. E o curioso é que nós saímos de Fortaleza para fazer dois jogos. O primeiro jogo lá em Curitiba. E o segundo jogo ele seria realizado em Salvador. E no meio disso tudo, a gente veio parar aqui no Flamengo. Foi uma coisa que foi maravilhosa. O universo cooperou de uma maneira extraordinária na minha vida. E a gente está hoje aqui no maior clube da América Latina. Um dos maiores clubes do mundo. Por isso que dia a dia eu me entrego de corpo e alma. Fazendo o meu melhor a todo momento. Bora! Energia total, rapaziada! Bom, profissionalmente eu sou um cara que sou altamente focado. A atenção totalmente concentrada no trabalho o tempo que eu estou aqui. Fora também vivo aí intensamente o futebol. A motivação, eu acho que é uma marca que eu venho trazendo aí ao longo do tempo. Eu sou motivado por natureza. Eu faço o meu melhor e tento extrair o melhor de cada um que está convivendo comigo. Eu tento sempre algo diferente, né? Para motivar, deixar todo mundo num nível de concentração alto e motivado. Claro que eu tento usar diversas técnicas, né? Até algumas pequenas dinâmicas em alguns jogos, né? Quando a gente julga que é necessário. Mas também a paixão está envolvida. Vem muito do coração. Me preparo, me preparo. Mas no fundo, ali na hora, eu entro no estado de transe. E o coração, ele também fala muito. Tem uma nação aí gigante que conta com a gente. Eu sei como que é torcer por uma equipe. Então, eu trago também diariamente comigo o torcedor junto. A cobrança, ela é diária. A motivação, ela é diária. A gente não deixa de motivar em minuto algum. Bom, ao chegar aqui no Flamengo, né? O primeiro desafio, realmente, foi estar na maior equipe do Brasil, da América do Sul e, talvez, do mundo. Isso foi um desafio grande. Claro que duas décadas de trabalho me acreditam a isso, né? E me dão uma tranquilidade para eu desenvolver aquilo que eu acredito. Então, diariamente, a gente contempla não só a parte física, mas técnica, tática, comportamental. Então, o desafio foi a gente colocar essa filosofia de trabalho numa equipe vitoriosa. Numa equipe que ganhou tudo no último ano. Eu acho que é um ano que mudou a vida de todo mundo, né? Ou, pelo menos, uma mudança de comportamento, de pensamentos. E, dentro do futebol, a gente teve que se acostumar ali a conviver com protocolos, com procedimentos, com certo distanciamento, com regras novas. E acho que isso aí serviu para levar para a vida toda. Vamos embora! Vamos embora! Bom, esse aqui é o meu primeiro contato com vocês, torcedores do Flamengo, dessa nação maravilhosa e gigantesca, né? Em todo canto do Brasil que a gente vai, sempre tem um torcedor do Flamengo incentivando, com carinho enorme e cobrando, como tem que ser. Eu, aqui, diariamente, eu faço parte de vocês. Então, além de eu fazer o meu melhor, eu estou extraindo o melhor que eles têm, incentivando incansavelmente e cobrando. E eu sei que, juntos, nós vamos dar continuidade nessa história vitoriosa. Assim como vocês, eu também estou louco para ser campeão mais uma vez e ser campeão pelo Flamengo. É uma equipe apaixonante, é uma equipe que te motiva, por si só, a vir aqui todo dia trabalhar. E podem contar comigo, nação. Eu estou junto com vocês aí para a gente buscar cada vez mais vitórias para o Mengão. E aí E aí